E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de perseguição da Pene no Plants vs Homens 2 No vídeo de hoje nós vamos tentar completar a perseguição da Pene Que, mano, tá escrito aqui que é guilhote e nevilha, mas não é ela não Depois eu vou ver qual que é, a verdade é, se não atualizou aqui, enfim, né Se quiser ver as outras perseguições da Pene que eu já completei É só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal, se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais Beleza, pessoal? Bora então? Bora lá? Eu não sei que panda que é, apareceu ali guilhotina e nevilha, mas já era pra ter atualizado aquele, né, banner ali Bora Vamos ver Rukui A facecanda deve estar na frente, mas é uma perseguição da Pene do Rukui, certo? O nome é Solo e Água, beleza? Solo e Água Rukui, pra quem não sabe, é essa planta aqui, ó Aqui Rukui, beleza? Vamos lá então Deixa eu ver quantas fases que são, acho que são 7 dias, né, porque a última perseguição da Pene foi de 21 dias Realmente, 7 dias, 5 fases Bora A gente sempre tenta passar no nível 2, né, galera, no nível 2 E se der pra melhorar alguma planta, a gente melhora Beleza? Vamos lá Quando for enfrentar o zumbão, eu vou manter aquela estratégia de usar plantas aleatórias contra ele Pra ver se a gente acha alguma que se dá bem contra ele Beleza? Vamos lá então Soberviva ao ataque dos zumbis, é o principal Mantenha viva as plantas em perigo E nunca perca, né, não perca mais do que 7 plantas Nossa, aqui vai ser difícil, hein, galera Porque, né, não posso deixar os zumbis nem chegarem perto ali Do jacaré Ainda tem o Aí trolou, né Aí Né Bom, acho que eu preciso produzir sol, né Então eu vou produzir sol Acho que eu preciso de vitória regia Vou fazer o deck aqui, já já eu volto Tô de volta, galera Eu fiz esse deck, aproveitei e peguei a Emaranhalga Que ela tá com adubo ativado também Né Então já me ajuda Tá Eu vou, mesmo assim eu vou Vou usar esclarecimento Sim Pode dar ruim, né Mas vamos lá Vou com calma Beleza Enquanto não vier O O O zumbi lá da pescador, né A gente vai tá mais de boa Eu tenho uma menta Acho que a menta dá conta dessas plantas Tomara Deixa eu tacar ela aqui Dessas plantas não, né Dá conta desses zumbis, né Falar errado aí é brincadeira É Se vocês ouvirem alguns barulhos, galera Não reparem que O vizinho tá fazendo o op Eu acho que aqui em cima Da mim tá fazendo Não tenho certeza não Então se ouvir alguns barulhos aí Beleza Foi mal Vem aqui Certo Esses zumbis Será que vai dar conta? Tem a menta pra eu carregar, né Eu já vou carregar a menta Vou deixar Na verdade nem precisava, né Perdei na farofa aqui Perdei Uma das missões Qual que são as missões mesmo? Mantenha viva E não perca mais do que sete plantas Tem que manter viva essas Né Vitória Regia ali, ó Seria muito bom, né Ó Pescador ali embaixo A gente já usa a menta Pra levar ele, né Ih Ué Calma, jogo Calma Ih, já perdi Peraí A emaranhalga Conta como planta Ué Aí é burro O jogo Já tá, né Já tá bom Vamos parar Peraí, galera A emaranhalga Conta como perder planta Não conta? Tô perdidinho, hein É burro, hein Mas é burro O devorador Vamos parar aí Meu filho Tá achando que é quem? Segura ele, pelo amor Não morre não, ó Não? Não, foi sem querer Ah, velho Eu só tô fazendo Eu cliquei sem querer No poder ali Pior que eu cliquei no poder Sem querer E foi certinho O devorador, né Menos mal Mas eu não queria usar o poder, não Mas tá difícil a fase, hein Eu tô Digamos que eu tô desacostumado Com a Persecção da pene Que eu não jogo há um tempo Já que teve Aquela de 21 dias Mas enfim Eu também fui pegar O Posso colocar aqui, será? Não, né O bumerangue aí, maluco Pelo jeito Não tá Não tá suportando, né A pressão Mas beleza Vamos lá Puxou Eu acho que conta Como planta perdida Perdei na farofa, né Brincadeira Mas é burro Acelera o tempo Pronto Tá aí Bora Foi ruim Porque eu fiz um objetivo Ah, então tá bom Achei que eu não tinha feito nenhum Eu fiz o de não deixar morrer as plantas ali, né Beleza Então vamos lá Continuar Eu também peguei a manhã em algo Acabei esquecendo Do Né Que ela conta como planta Perdida Peguei ela Porque eu vi também Que tava com o adubo ativado, né A verdade é essa Bom Vamos lá Nível 2 aqui Ah, lá vem Veneno Zumbi 30 vezes Não deixe o zumbi pisar nas flores As flores estão ali Substitui Zecorpiões Romanos na fase Eu vou pegar o escudo Já que eu tenho que envenenar Tem dinossauro Deve ter, quer ver Brincadeira, hein Então, pera Eu tenho que envenenar Eu vou pegar a menta Eu vou fazer o deck Já já eu volto, hein Vamos lá, galera Peguei esse deck, então Vamos ver se vai funcionar agora Já que não dá pra usar a menta Aí eu peguei a soprobola Porque ela envenena Dependendo de onde eu colocar ela Ela vai envenenar Até uma grande quantidade de zumbis Vou deixar assim Escudo Acelera Deixa ela carregar Começou Começou a trollagem É que a soprobola Tá tendo um tempo de recarga Um pouco alto, né Adubo Posso carregar a soprobola Olha como é que a soprobola Seria interessante agora Pô Nós faltam só cinco Olha que beleza Vamos lá então Soprobola Me ajuda Pô E aí está A missão tá feita Ele não pisou nas flores Que sorte, né Tem devorador vindo lá em cima Eu tô com um adubo Que a gente usa aqui Né Soprobola Explode Pronto Esse daqui foi bom, hein É meio que um combo, né A bomba arroz Trava os zumbis Faz eles ficarem bem perto Um do outro Aí você usa a soprobola, né Enfim Dá tudo certo É Fizemos as duas missões Melhoramos ali E vambora Vambora Terceira fase Vamos ver o que a gente tem Terceiro Nível dois E bora Tá difícil, hein Eu não jogo Perseguição da Pena Um tempo, né Por causa da de 21 dias E eu meio que me desacostumei Com as Com a dificuldade Enfim Sobrevive por 2.8 minutos Destrua 100 covas Derrote 125 Levanta covas Que isso, cara 125 É aquele lá do Do Egito antigo É ele mesmo 125 Levanta covas Bom Não tem jeito De não colocar Boeing 7 Aqui Né Essa é a regra Da fase Eu vou ter que produzir sol Pelo jeito, né Beleza Vamos lá, então Vou fazer o deck Já já eu volto Vamos lá, galera Já fiz o deck ali, ó Com calma Bom Eu tenho que destruir Muita cova Então O ideal é eu deixar Alguns daqueles zumbis Que faz Faz cova Isso aí, ó Deixar eles no campo Um pouco, né Deixar eles produzirem A cova aí, ó Deixar eles produzindo Acho que assim seria Bem que o ideal, né Eu vou até acelerar Um pouco o tempo Ó Faz perupulto aqui Que não tem ele Faz ela aqui Esse Aqui Aqui também E aqui Já começou a encher ali, né Então eu vou de boa Ó Deixa eles fazerem mais Eu tenho que fazer a missão primeiro Se eu ver que tá dando ruim Aí eu uso o Boeing 7 Ó Os zumbis estão chegando, né Vou usar aqui Pronto Tira a Boeing 7 Aí, ó Boa Continuo fazendo covas Pior que acho que não vai dar não, hein Acho que eu apelei muito Era pra ter deixado Mais covas Ó Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu lotar Destroy Falta muito ainda Com calma Deixa eu encher Talvez eu fazer a missão Eu faria pelo menos Eu faria pelo menos a missão ali Das covas A gente chegou perto, né Enfim Quarto nível Quarta fase Nível 2 Aqui Bora Né Vamos ver Ih, não pise nas flores Beleza Mantenha viva as plantas em perigo Tá ali Tá São girassóis Nossa, hein Catapulto ali é bruto, hein Eu não vou pegar Eu não vou Acho que eu não vou produzir sol Com o solar gumelo, não Já que já tem o girassol ali O segredo aqui Eu acredito que seja Usar as plantas Que atraem os zumbis Talvez Tipo Tamar amante Essa aqui Né Não sei não Mas vou fazer um deck Já já eu volto Bom, galera Eu fiz o deck Esse deck aí Foi o que eu fiz Deixa eu só rever As regras É só manter viva E não pisar na flor, né Vamos ver, velho Vamos ver se isso aí vai funcionar Uma loucura aí que eu fiz Pode dar errado E tipo Muito errado, né Você aqui Eu vou acelerar o tempo um pouco Tá Você aqui Mais uma de você Mais uma de você Bom que vai jogando eles Pra trás, né O escudo Boa Esse escudo é bom, né Explodo ali Eu vou explodir Pra já fazer Essa menta Carregou A gente faz Essa menta De novo Tá aí, ó Ih Ih Ah, olha só Que mentira Destruiu a planta Mas que mentira Mas aí como é que eu me defendo Só se eu Focar em destruir Ali A catapulta O mais rápido possível Eu não sabia disso também É brincadeira Enfim Fazer o que, né Mas a outra Das flores A gente vai fazer Vamos fazer A das flores Pronto Tá aí Continua Fizemos um Perdemos outro Fazer o que? Mas tá bom Bora Acho que agora Se tiver vídeo pra eu ver Vai ser muito bom, hein Não tem É brincadeira, hein Vamos lá Vamos na quinta Que eu vou ter que Gastar cristais Eu não recomendo Que vocês façam isso, galera Mas já que aqui É criação de conteúdo Aqui, né Vamos lá Bora Eu tô lembrando A dificuldade Que é o nível 2, né Enfim Vamos lá De novo Não pise Não é só brincadeira, hein Não perca mais do que 5 plantas Prestar atenção nisso Tem muita planta aqui De uso instantâneo Eu quero o escudo Tem galinha Tem bobo da corte Olha que beleza Então pera Galinha Bobo da corte Eu vou fazer Um deck sombrio E vamos ver se vai funcionar Já já eu volto Tô de volta, galera Fiz esse deck Aí peguei algumas plantas aqui Tipo a pimenta Ela conta Como perder uma planta Mas vai ser Vou só usar Em casos extremos Beleza Infelizmente Não posso produzir sol, galera Então Se não Eu usaria A damba da noite Vamos assim Pode dar errado Pode dar muito errado Isso aqui Na verdade é essa Mas vamos lá Bora Esse deck é bom Porque ele mata galinha Muito fácil Eu pensei mais Nas galinhas Entendeu Mas vamos ver Não vou acelerar o tempo Vou acelerar um pouquinho Ah, acelera um pouquinho Quando chegarem mais ali perto Vai Vão tomar mais dano Vamos ver Não pode usar menta Ferrou, hein Joga pra trás Vou ter que segurar com ela ali Se bem que acabou meu sol Agora ferrou, né As plantas Não estão conseguindo Causar dano O suficiente Mas dá pra segurar Dá pra segurar Dá pra segurar Graças a essas covas Com adubo Lança pra trás E não deixa transformar, não Tem que levar ele Tem que levar ele Leva ele Ih, aqui embaixo ferrou, né Aqui embaixo não pega nele Tem que usar aqui, talvez Pega nele, será? Não pega Nossa Ferrou, galera Ferrou Tipo, eu peguei a pimenta Exatamente pra essa situação Acabou que eu não tô com o sol Pra usar ela, né Bom Acho que nem poder aqui funciona Sem zoeira Ah, peraí, peraí Tá Eu esqueci do carrinho Lembrei, mas aí lá em cima Ferrou, né Boa Mas acho que não vai, né Adiantar muita coisa, não A não ser que o jogo me dê Adubo Eu acho que não vai me dar, não É verdade E embaixo também ferrou, hein Embaixo ferrou legal Porque Eu não tenho nem o carrinho Nossa, aqui me ferrei, galera Me ferrei Olha, a missão De perder plantas Eu vou fazer, tá Quer dizer É, eu vou fazer Eu não vou fazer Eu vou ter que matar Esses zumbis aqui Com poder Eu não vou fazer É o É qual Deixa eu ver Que eu não vou fazer Não deixe o zumbi pisar na flor, né Ih, aquela ali Ferrou Puxa, puxa Mata Matou Tá Beleza Mano, foi difícil Eu tentei escolher umas plantas um pouco diferentes aqui Acabou que, né Tô inventando Pra quê Mas a ideia não era ruim, não Eu pensei muito nas galinhas Mas eu esqueci completamente do mago maluco lá Vamos lá, então Deixa eu ver Tem coisa pra pegar aqui Vamos enfrentar o zumbão Estava com saudade de enfrentar o zumbão Na perseguição da pele, né Nível 1 Bora Eu já vou testar Plantas diferenciadas Contra ele Vamos ver qual que é esse zumbão, né Ah, não, né E ó, zumbão Zumbão voador Ai, não O zumbão voador É, vou pegar Escudo de novo Ou seja, ele vai me impedir de usar algumas plantas Que eu tava pensando em usar Eu vou ter que usar Eu, eu Nesse, nesse campo Eu prefiro plantar nas laterais, tá, galera Se plantar no meio Ele vai acabar pisando aqui E vai Tocar fogo Vai limpar o campo Ali nas três fileiras do meio O jogo me deu Marga tordoantes pra usar Eu não vou usar Marga tordoantes, não Vou ver uma outra planta aqui Que ataque, talvez Num campo bem Grande Enfim Mas aí vai ser difícil, hein Já já eu volto aí Galera, olha o que eu vou tentar Porque aqui tem que ter zoeira Tem que ter zoeira Banana Faço isso aqui de uma vez? Eu vou fazer porque eu peguei a menta pra isso Se morrer, morreu Aí eu venho nas laterais E eu faço essa loucura aí Vamos nessa Ah, vai dar ruim Vai Fazer o quê? Vai dar ruim Menta Adubo aqui Mais banana A gente vai com banana no zumbão lá Ó, ó, ó Quero ver ele sobreviver Nossa, olha o dano Peguei turbinada pra aquilo ali, ó Tchau Rapaz, causou um dano maneiro no zumbão, galera O ideal seria eu levar ele de uma vez, ó Seria ótimo Explode Zumbão 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 E claro que estamos aqui no nível 1, né Nível 1 é tudo mais de boa Mas tipo, ela até causando um dano Até que maneiro lá nele, ó Ainda não Aproveitar que ele ainda não ativou o fogo ali no meio Acerta a catapulta maluca Turbinada Adubo na banana, adubo na banana Vai Ué, aí não matou ali? Olha lá, ele pisou no chão Vem pra cá Vem pra cá Aqui Aqui Mano Ele Perdeu a vida Pra banana Segura, banana Segura Agora tem que manter o campo vivo Acho que vai ser um problemão manter o campo vivo com a banana, né Mas a gente tenta Vou ter que ir controlando o campo Destrói a catapulta Agora é esquecer do zumbão, hein Turbinada Ué A turbinada só derruba esse cara, velho Aí é triste, hein Atire Fique vivo É muito bicho voador, velho Você aqui Ferrou, velho Ferrou Pera Tem que fazer mais banana Não tô fazendo, né Bom, galera Pelo que eu tô vendo Beleza, venceu o nível 1 Mas galera Mas galera Sem zoeira Nível 2 Não aguenta não, tá Não vou nem tentar no nível 2 Não aguenta Adubo Adubo E aqui E aqui E aqui E aqui Turbinada Mas a gente testou a banana aí Pelo menos pro nível 1 Ela funciona Nível 1 Eu não vou nem tentar Que eu vou perder, galera Sem zoeira Porque aqui Vai vir zumbis Bem mais resistentes Tá ligado Mais Enfim Vocês tão vendo isso aí, né Eu não imaginei Que venceria esse filhão Eu não imaginei também O dano Que ela causaria No zumbão Seria tão grande assim Que ele perdeu muita vida Vamos lá, galera Tá aí Deck de Psycouve Posso fazer ela aqui do lado E ela vai pegar Os zumbis Também do meio campo Posso fazer isso Pra dar uma protegidazinha Vamos nessa Vamos ver Tá Menta Acelera o tempo Beleza Vou esperar Eu não peguei a turbinada, né Acho que eu peidei na farofa Nesse caso aí Acelera o tempo Não vou esperar muito, não Olha lá Já perdeu uma vida Vai explodir ali Ou não Olha lá O Indiana Jones Do contra Tá ligado Indiana Jones Do contra Menta Carrega a menta de novo Espera um pouco De novo Explode Ó A vida dele Tá baixando Aos poucos Mas tá baixando Tá com 2 de vida Né É pra eu ter pego a turbinada Galera Olha isso É pra eu ter pego a turbinada Muito útil Né Né Menta Ó Tá com 1 de vida Ele só Tem 1 minuto Pra causar dano Nele Será que dá? Deu? Tá fora Boa Tá aí, ó Fala da Psicolve Dá pra pôr até mais uma Psicolve Ali no canto Ali, né Talvez Fosse um exagero Né Olha ela aí Fala dela Né Acelera o tempo O louco Saiu dropando Saiu Dropando GG Fala dela Pega aqui Moeda Acho que Não sei se vai dar Pra melhorar Alguma coisa O Hulk e o I Não vai dar Tá muito longe Vamos lá No nível 13 Galera Eu vou me arriscar Na banana lá Certo Porque agora Eu vou usar a menta Da banana E Sei lá Se perder Acontece Acontece A gente quer zoeira Banana já venceu No nível 1 Vamos ver Aqui Só pra Enfim Já já eu volto Pegar aqui O escudo Vamos lá Tá aí galera Testar a banana De novo Mas agora Vai ser no nível 3 Que é o mais forte Do zumbão Peguei a habilidade De escudo Eu acho que Enfim Enfim Menta A própria menta Já causa um dano Nele A menta Faz a banana Carregar rapidão Rapaz Sou louco Turbinada Mas o problema É esse aqui Eu vou gastar Banana Tá vendo Nem causa dano direito Esse é o problema Este é o problema E eu tenho que matar O zumbão Eu tenho que focar No zumbão Primeiro Cliquei errado Mas é burro Já perdeu 2 de vida Menta A menta A gente já viu Que ajuda demais E Vamos no zumbão Aproveitar Pra tentar levar ele Turbinada Carregamento Usa Tava ele A menta Trava o campo Não travou Lá em cima Na velocidade Que eu queria Boa Será Socorro Aqui embaixo Tem Turbinada Vou precisar Da menta Moio Tem turbinada Não Aqui embaixo Tem Vinha Mas agora acabou Acabou a vinha Vou ter que ativar O carrinho aqui Lá em cima Já era Menta Zumbão 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 Vai pra eu ter usado Isso aqui Não usei Zumbão Zumbão Carregamento Usa Explode Zumbão 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 Aqui Turbinada Me dá esse adubo Obrigado Aqui Vamos, vamos, vamos Trava os zumbis Trava os zumbis Zumbão Zumbão Explode Mano, matamos o zumbão Não tô acreditando O velhinho bugou ali Volta Volta o vídeo Vocês vão ver o velhinho Com a caveira na mão ali Perto do zumbão Voando Não sei pra onde Ir em cima A banana Venceu Zumbão No nível 3 Fala Da banana Mano Eu vencebo Galera Volta o vídeo Vocês vão ver O velhinho Com a caveira Na mão aqui Todo bugado Voando Levitando Aí O jogo não acreditou Que eu venci o zumbão Com a banana E é isso aí A verdade é assim Né Tem uma thumb Tem um nome Eu vou ter que pôr um nome Bem chamativo Banana Humilha Zumbão Zumbão Nível 3 Perdeu pra banana Ah Né É isso Bom Espero que vocês tenham gostado Galera Mano Que 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 é isso Ou seja Nível 2 Ela ganhava também Então Nuzé Bom Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo